A gasolina vai ficar 4 centavos mais barata a partir de hoje em 90 postos do Distrito Federal. O álcool ao contrário subiu 12 centavos. De acordo com informações do presidente da rede Gasol, Antônio Matias, o reajuste havia ocorrido na semana passada, das distribuidoras para os postos. Mas só ontem a Petrobras autorizou a prática dos novos valores. O preço do litro da gasolina, que é em média de R$ 2,77 no DF, passará para R$ 2,73. O do álcool será de R$ 2,35. A explicação mais provável para o reajuste negativo da gasolina é a decisão do governo de reduzir a quantidade de álcool no combustível, de 25% para 20%, que começou a valer no dia 1º de fevereiro. Mas a redução é provisória e tem validade de 90 dias. Abertura 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 Abertura